Falar da ponte Colombo Salles e da reclamação dos pescadores, dos esportistas, porque parte da estrutura, as placas chamadas, são de concreto, caíram. Viram duas desabando lá de cima. O Alexandre Mendonça vai atualizar essas informações. Inclusive, aí atrás de você, Xande, dá pra ver o pedaço de onde caíram as placas. Exatamente, Polito, dá pra ver sim. Aliás, foram desses locais aqui, onde a gente está ali. Ali é um espaço onde havia cinco placas. Essas cinco placas já caíram faz mais ou menos uns 15 dias. Só que mais lá pra frente, passando aqui o meio da ponte Colombo Salles, a gente vê que tem um outro espaço onde também estão faltando mais cinco placas e um outro mais à frente está faltando uma placa. O que assusta é nas laterais ali, né? Quer dizer, do lado desses espaços, parece que estão também bem frágeis. Essa estrutura, essas placas de concreto. E aí, claro, nesses últimos dias, vários pescadores entraram em contato com a nossa produção, reclamando disso. Também tentaram entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura. Alguns técnicos vieram aqui, olharam também já o que estava acontecendo. Mas, afinal de contas, já foi feita uma grande manutenção em 2021. Entregaram a ponte. Só que será que ainda precisa fazer mais manutenção agora? Será que aquela manutenção não foi suficiente? Afinal de contas, o que está acontecendo? Então, a gente foi em busca das respostas também com o promotor de justiça, Daniel Paladino. Fomos atrás também de explicação com o presidente da Associação Catarinense de Engenheiros, aqui de Florianópolis. E a gente vai tentar mostrar pra você aqui um apanhado do que realmente está acontecendo pra saber qual é a postura da Secretaria de Infraestrutura. Vamos ver. De longe, dá pra ver que faltam placas da passarela desativada da Porte Colombo Sales. Há duas semanas, esse treinador do clube de remo se assustou quando estava passando de barco pelo local. Nesse dia indo pra Bahia Sul, eu ouvi um barulho e em seguida um esguicho d'água. Eu olhei pra trás, eu não vi nada, mas me assustou bastante. Estou lidando com jovens o tempo todo, o dia todo aqui. E meia hora depois um pescador, ele me abordou e falou pra gente tomar cuidado, porque estavam caindo placas da ponte. Isso aí realmente assusta. Esse pescador conta que os colegas estão com receio de passar por baixo da ponte pra pescar. A gente tá lá direto, né? A gente tá ali mergulhando, tá pescando. Então, e navegação também, né? Como caiu lá, pode cair lá do meio ali, ó, do vão central ali, ó, onde passam as embarcações, onde passam as lanchas. Imagina se cair numa lancha daquela ali ou em outra embarcação qualquer. Mais perto da ponte, a gente percebe que ao longo da passarela, algumas placas estão inclinadas e com folgas nas laterais. Além disso, existem buracos em vários pontos do piso da passarela. Durante a manutenção feita em 2021, os técnicos contratados fizeram reparos na estrutura de cinco blocos, que precisavam de uma intervenção mais emergencial. O presidente da Associação Catarinense de Engenheiros explica que aquele trabalho pode ter afetado a estrutura das placas laterais. Mas sobre a segurança da estrutura total da ponte, ele afirma. E alta e baixa, elas estão num nível de segurança aceitável. Nós temos uma boa notícia pra população, não é só de Santa Catarina do Brasil, a nossa Secretaria de Infraestrutura está adotando uma coisa que não existia em lugar nenhum no Brasil, a cultura da manutenção. Mas ainda não há uma definição de datas pra começar essa cultura de manutenção. O promotor de justiça, Daniel Paladino, já enviou um ofício pra Secretaria de Infraestrutura dando prazo de 20 dias pra que seja feito um diagnóstico da situação atual da ponte Colombo-Sales e que sejam tomadas as providências urgentes. Então a primeira medida que nós tomaríamos no dia de hoje será encaminhar um expediente à Capitania dos Portos aqui da capital, sugerindo a interrupção da navegação embaixo das pontes nos próximos dias até que se tenha, evidentemente, um posicionamento, uma certeza do que está ocorrendo ali. E dependendo do caso, nós podemos também pedir uma perícia judicial nas duas pontes pra verificar se esses trabalhos que foram feitos de reforma, eles foram satisfatórios ou não. Muito bem, a Secretaria da Infraestrutura informa que os técnicos vão fazer uma nova visita aqui nas duas pontes, principalmente na ponte Colombo-Sales, onde tem essa passarela onde estão faltando essas placas, né? E eles estão já organizando uma força-tarefa para remover essas outras placas que parecem que estão caindo. E ainda, claro, estão definindo também um cronograma para que seja feita a manutenção periódica nas duas pontes. Eu volto contigo, Polito. Obrigado, Alexandre Mendonça, com informações ao vivo. Tomara que os melhores encaminhamentos sejam feitos o quanto antes, para que medidas sejam adotadas, né? Porque a gente enxerga muita burocracia no meio desse caminho, mas a ação efetiva demora a acontecer. Nesse tempo, nesse espaço-tempo, vai que um negócio desse cai na cabeça de um remador. Já pensou? O adolescente está lá, no projeto social, engajado, trabalhando, para se transformar em atleta. Vai passar embaixo da ponte? Meu Deus do céu. Não queremos, ninguém quer que isso aconteça. Vamos imaginar que isso deva acontecer num curto espaço de tempo. Olha como é que está. Você sabe que são as universidades...